Você tem medo de ir para a batalha de rap e perder para um novato? Pô, Danilo, essa aí eu não posso contar, não. E você já teve medo de enfrentar alguém? Não, não é. Eu queria saber se você tem medo de enfrentar um astro da casa, o MC Couto. Não, é sério, sabe o que é? São histórias que eu deixo para contar na oitava semana da jornada do MC, do dia 8, 9 e 10 de setembro. Mas assiste, que daí se inscreve, você precisa se inscrever, então você interage com a publicação e se inscreve, que daí eu conto essa história lá e já ajudo o menino Couto aí que gosta de rimar também. Vou te dar umas dicas sobre vencer o medo de rimar, sobre rimar melhor e essas coisas todas. Você é do público também, interage e vem com a gente.